Hoje é o nosso último dia aqui em Portugal. Viemos aqui no shopping almoçar porque hoje tivemos o dia livre. E daqui a pouco estaremos voltando para o hotel ver as nossas malas e irmos para o aeroporto. O nosso voo sai às 11 da noite no horário aqui de Portugal. Gravei meio desesperado porque meus amigos estão no banheiro, então eu tive que ficar esperando eles passarem aqui. Porque ninguém conhece nada, então a gente não pode se perder um do outro. Meu amigo Fernando, super animado por estar indo embora, né? Estou voltando ao Brasil. Infelizmente. Harry! Harry Potter, gente! Gente, está acabando, estamos indo embora daqui a pouco. Hora de partir. Estou indo para o aeroporto e mais tarde voltando para o Brasil. Vou sentir saudade dessa cidadezinha. Gente, chegamos ao aeroporto e infelizmente estamos indo embora. Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Mas enfim, vamos lá e Deus nos proteja. Gente, agora é verdade. Hora de ir embora. Todo mundo nos preparativos finais. Gente, dá oi aqui, ó. Dá oi. Oi! Oi! Partiu Rio? Partiu. Partiu. Brasil! Brasil! Partiu Rio? Oi! Tudo bom? E aí, prof? Quais são as suas expectativas para a volta? As melhores. Como sempre, as melhores. E como foi a viagem? Tudo correu tranquilo e... Enfim, estou muito satisfeita com vocês. Isso aí. Essa música marcou a nossa viagem. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Bora pro Brasil. Cari. Do Brasil. Oi, linda. Oi, eu não queria ir embora, mas estamos... Ninguém quer ir embora, né, Rosana? E aí, Fernando? Gostou da viagem? Foi ótimo. Melhor que possível. Júlia, a gente está de volta. Amo? Essa foto. E aí, Nayara? Gostou da viagem? Claro! As pessoas que querem estar ao lado. As pessoas que querem estar ao lado. A gente boa. Amigos. Gente, eu estou muito emocionado por que eu consegui ver um lugarzinho na janela. Não vai entrar mais ninguém no voo. Aí eu pedi a aeromoça pra trocar e ela deixou. Porque eu amo viajar na janela, gente. Gente, assim, encerro o meu vlog dessa viagem maravilhosa. Minha amiga Suzana. Rosana. É, Rosana. Eu passei viagem toda chamando ela de Suzana. Tainara. E Fernando. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.